Westside Park, olha, você escolhe apartamento de dois ou três dormitórios. E vou te falar um negócio, tá pronto pra morar? Pronto pra morar. Numa ótima localização, rua Serra de Botucatu, 2627. Vila Carrão, tá próximo à Avenida Aricanduva, Rádio Auleste, Vila Matilde. Tem também shoppings? Ó, tem dois shoppings sete próximos. Cinco minutos do shopping Tatuapé e cinco minutos do Aricanduva. E com o metrô na porta. Metrô. Aí mais, vou ressaltar, terreno de 10 mil metros com 5 mil metros de área livre. Perfeito, olha, metrô tem, estação Tatuapé, Carrão Penha, todo o comércio da região. E o apartamento você escolhe de dois ou três dormitórios. Condomínio é fechado? Fechado, que dá toda a segurança. Agora o cliente pede hoje. Se você lança, aí nós temos segurança completa. E você que pede lazer, tem piscina adulto, infantil, salão para festas, salão para jogos, playground, churrasqueiras, portões eletrônicos, sistema de segurança. Eu vou te falar, hein, tá pronto pra morar? Você vai chegar lá e escolhe seu apartamento de dois ou três dormitórios. Qual o financiamento? Olha, nós temos o financiamento com o Unibanco, financiamento com a Caixa Econômica Federal e o financiamento direto com a construtora. E você pode usar o Fundo de Garantia também. Ideia de preço, apartamento de dois dormitórios já morando, mensais a partir? A partir de 693 reais. Tudo que você queria, tá pronto, você não precisa nem esperar construir. Venha conhecer o apartamento decorado. Aqui, realização e incorporação? A Carriute. Vendas? Abiara. Plantão diariamente na rua Serra de Botucatu, 2627. Para mais informações, o telefone. 3888-3800. Venha reservar o seu apartamento. Venha pra cá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.